Tchurururup Down Tchurururup Down Tchurururup Down Tchurururup Down Traga os problemas pra lá e vem se divertir Vem brincar, vem cantar, eu toco a melodia Eu tô lançando mais uma pra você curtir Agora a moda é fazer falsete assim Joga os problemas pra lá e vem se divertir Vem brincar, vem cantar, eu toco a melodia Eu tô lançando mais uma pra você curtir Agora a moda é fazer falsete assim Tchurururup Down Tchurururup Tchururup 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 Tchurup 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 Tchur